Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Não é à toa que o 5-7 montou mó complexão Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Não é à toa que o 5-7 montou mó complexão Os cana falou que entra, mas aqui nem trocou Os pés o massa que conseguiu Entra na vira do R10 e quando o pau quebrou Os menor capacitado, tontearam o blindado De um inditor, de lado, veio o choque, veio o corre Mas não intimidou, o mando orientou E ninguém abandonou Na mesma hora o comentário que rolou no Face A boa do fim de semana, segredinho rola, rei Esse é meu mano, o beck Vem a nós, o beck, o beck, o beck, o beck O que é o melhor da vida, o que é o melhor da vida E só se faça a briga do 5-7, o beck, o beck, o beck Sejam muito bem-vindos, o beck tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão E à toa que o 5-7 montou mó complexão De balão e copão, pode avistar a tropa Pelos acessos do morro de G3 a caminhota Nós vive na onda, mas jamais embriagado Bandido é bandido, emocionado, emocionado Quem é, tá ligado, quem é, não se explana Nós é artista da rua, mas nós não vive de fama Nós quer fazer nossa grana E me diz quem não quer Deus vê nossa correria E nisso eu tenho fé Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão E aí